Oração por sabedoria nas decisões cruciais. Senhor maravilhoso, é o Senhor quem dá sabedoria. E nós oramos pautados nessa palavra, baseados, calçados nela, Senhor. Que da Tua boca que vem todo o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas. E o Senhor em Ti habita a sabedoria. Em Ti, Jesus, estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então nós não temos como recorrer a nenhuma outra fonte senão o Senhor pedindo sabedoria do alto. Sabedoria nas decisões cruciais que precisamos tomar ainda hoje, agora, daqui a pouco. Quantos irmãos estão agora orando, Senhor, num banheiro, numa sala. Às vésperas de entrar numa reunião, onde decisões difíceis vão ser tomadas. Em empresas, em projetos, em missões. Diante de governantes e autoridades. Em corporações. Decisões em ambientes escolares, de ensino. Acadêmicos. Decisões talvez relacionadas ao esporte, às artes, à infraestrutura. Decisões políticas. No melhor sentido dessa expressão, dessa fala. Decisões governamentais, em níveis municipais, estaduais, federais. Decisões, ó Deus, no campo do poder executivo, poder judiciário, poder legislativo. Decisões, ó Deus, gerenciais, de diretores, de vice-presidentes, de presidentes, de CEOs. Com um borde de conselheiros, ó Deus, de empresas. Deus, nós oramos por essas decisões. Decisões na Tua casa, na igreja. Decisões pastorais, ministeriais. Que vão afetar vidas, casamentos, matrimônios, famílias. Decisões, ó Deus, de soltura no sistema carcerário. Decisões, ó Deus, de no trânsito, de muda ou não de faixa. De acelera ou desacelera. Decisões, ó Deus, de entrar, sair, pedir a conta, mudar de emprego. Dizer sim a um pedido de casamento. Dizer não. Terminar um relacionamento. Decisões cruciais estão postas diante dos meus irmãos e das minhas irmãs. E nós não queremos errar. Não queremos te entristecer. Não queremos, ó Deus, andar segundo o nosso próprio conselho e entendimento. Sobre aquilo que muitas vezes reputamos como áreas em que dominamos. Não, Senhor, nós dizemos agora. Seja todo homem mentiroso e o Senhor Deus verdadeiro. E buscamos a sabedoria que vem do alto para que decisões cruciais sejam tomadas. Segundo o teu conselho, a tua instrução, o teu conhecimento, o teu entendimento. Que vem da tua boca como oramos. Porque é o Senhor quem nos dá a sabedoria para acessarmos, para manifestarmos, para navegarmos nesses campos, ó Deus. Buscamos de ti, Deus, as saídas, os escapes, a clareza. Livra-nos dos embaraços, dos laços, dos enganos, dos engodos, das armadilhas. Daquilo que vai causar muito problema e consequências ruins. Daquilo que vai ferir, destruir, matar. Daquilo que não vai edificar. Daquilo que vai trazer dor, Senhor. Buscamos do Senhor espírito de sabedoria, espírito de discernimento, espírito de conhecimento, espírito de revelação. Clamamos que os teus filhos sejam acrescentados, presenteados, enquanto dormem, com essas virtudes do alto. O conhecimento, a boadade, o dom perfeito, o entendimento, a sabedoria do Senhor. Dá a eles também sede e fome da tua palavra, para que tenham dentro de si, Senhor, o mais rico de todos os conselhos, que são as tuas sagradas escrituras. Que os teus filhos e as tuas filhas, ó Deus, tenham a sua palavra dentro de si, para que o teu Espírito Santo acesse, trazendo a lembrança, lembrando tudo o que o Senhor disse, ensinando todas as coisas. Pai, que ninguém queira aqui barganhar contigo, ou buscar os atalhos, querendo as mágicas do processo, sem te conhecer, sem entender os teus estatutos, os teus princípios, os teus fundamentos. Ó sabedoria contida em Jesus, vem sobre nós. Ó riqueza da sabedoria, ó Deus de toda glória, vem sobre nós. Dá-nos, ó Deus, a retidão, porque a tua prova diz que aos retos está reservada a verdadeira sabedoria. A tua prova diz que a tua sabedoria é um escudo para aqueles que caminham em sinceridade, então enche-nos de sinceridade. Queremos guardar as veredas do juízo, queremos, ó Deus, pedir a tua misericórdia, que o Senhor preserve o caminho de cada um dos teus filhos e filhas que oram aqui conosco. Queremos entender a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas obras. Faz a tua sabedoria entrar em nosso coração. Faz o nosso conhecimento agradável à nossa alma, para que o discernimento nos guarde e a inteligência nos conserve, para nos afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. daqueles que deixam as veredas da retidão, para andarem nos caminhos malignos, discursos, e que fazem e se alegram no mal e regozijam-se na perversidade. Aqueles que andam pelos caminhos e pelas veredas tortuosas, que se desviam nos seus caminhos. Livra-nos, ó Deus, do pecado, da concupiscência, da lascivia, da imoralidade, da soberba, da vaidade. Ó meu Senhor, nos enche, Deus, da tua sabedoria. Nos faz homens e mulheres retos, retas dentro de ti, que habitarão a terra. E aqueles, ó Deus, que nos contem entre aqueles íntegros que permanecerão nela para sempre. Nos faz andar pelos teus caminhos, Deus. Pelas tuas veredas. Nos conserva nisso. Nos dá sabedoria em toda a grande e crucial decisão. E nas pequenas também, Senhor. Que, uma vez mal feitas, podem causar grandes estragos. Oramos, ó Deus, por sabedoria nas decisões cruciais. Dá-nos a sabedoria que vem do alto. Buscamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.